Fala galera, aqui é o Abit e hoje eu estou aqui de volta com a nossa série de jogos parecidos com o Zyndra.to Porém desconhecidos ou muito antigos Hoje eu estou aqui com Angry Chicken Ou melhor, minhocas galinha, velho Minhocas parecidas com galinha Esse jogo aqui é muito legal, porém muito idiota, cara É um jogo bem besta E eu achei ele legal, achei ele besta e resolvi trazer eles pra vocês Ó, temos skins, skins de galinhas bestas Uma galinha é branca ou amarela? Eu gostei de amarelo porque seria aquele pintinho Galinha pequenininha Bora dar um select, bora dar um play, bora jogar Mano, seguinte, eu venho comendo ovo Dá pra ver que a minhoquinha ali está bugada Calma aí, vamos pegando esses ovos aqui Se eu apertar o botão esquerdo do mouse, eu corro E vamos tentar entrar na frente de alguma minhoca Ela está meio besta, está tudo tongueada, essas minhocas Vamos pegando os pãos aqui, ó Porque os pãos fazem a gente crescer Quase que eu bati ali e eu morri Caraca, mano, vamos voltar Beleza, voltei e, mano, eu como ovo e como o pão Pão com ovo, tá a galinha Então eu vou vir aqui Nossa, essas galinhas estão bugadas, hein Caraca, velho Olha isso, mano, que galinha besta Vamos pegando aqui, vamos crescendo Eu estou com 9 quilos Eu sou uma galinha de 9 quilos A galinha é bem gorda, né Mano, mas olha aqui Eu sou uma galinha, só a primeira Sua cabeça é a galinha Atrás são os pintinhos da galinha Ou seja, eu vou comendo pão e vou procriando E vai nascendo meus pintinhos Tá, vamos tentar aqui conseguir o máximo de pintinhos possíveis Vamos comer uns pão Essas galinhas estão meio bugadas, velho O que é isso, cara? O que é isso, cara? Beleza, agora eu vou comer uns ovinhos aqui Porque só pão não dá, né Tem que ser pão com ovo Galera, se você gosta de vídeos assim Você quer que eu continue essa série de jogos Parecidos com o Slytherer Mas não é Slytherer São jogos antigos Ou jogos bem idiotas Ou jogos bem legais Desconhecidos Esse aqui, no caso, é um jogo idiota Toma esse ovo, velho Comeu pão Tô louco, mas agora eu tô pesando 0 quilos de novo 30 quilos Bugou ali Mas eu tô com 30 quilos E tô em segundo lugar Matei Bora pegar aqui Não, quem matou foi o cara, né Dá licença, cara Tô procriando Tô cheio de pintinho E o interessante é que se eu ficar com a cabeça parada Eles não andam Lá do Armades, lá do Slytherer Se eu ficar com a cabeça parada A minhoca ainda continua andando O primeiro lugar tem 53 quilos E eu queria achar ele Eu queria achar o primeiro lugar Matar ele E ganhar um monte Ganhar um monte de massa Será que é esse cara aqui? Não, não é esse cara aqui Ó, quando eu corro Eu perco muita massa Muito pintinho E não é isso que eu quero Tá o mapa aqui O mapa é meio bugado Porque o joguinho é meio bugado Mas esse cara tá grandão aqui, velho Será que eu vou fazer? Eu vou tentar circular ele Vou fazer a curva aqui Nossa, mas ele tá muito grande Ele tá muito grande Eu teria que... Ih, morreu Vamos pegar tudo, cara Vou jogar em primeiro lugar 45, 47 E vou jogar em primeiro lugar Primeiro lugar 52 quilos 1 quilo a mais que o nosso amiguinho Tá em segundo lugar Mano, esse jogo aqui é bem besta mesmo Porém eu quis trazer pra vocês Porque o objetivo dessa série É trazer jogos Parecidos com o Slytherer Porém bestas Matar esse amiguinho aqui Beleza 54 pontos Agora eu vim daqui E já mata esse amiguinho Agora eu vou começar a arriscar, velho Tô comendo os ovos Mas tem pão aqui Pelo amor de Deus Opa E galera, é a seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Pão com ovo Pão com ovo Por quê? Porque, mano Essas galinhas aqui Comem só pão com ovo Nunca vi Mas vocês já viram galinha Comer pão com ovo? Eu nunca vi galinha Comer pão com ovo Mano, galinha Não come pão com ovo O que é isso, velho? Então comenta aí embaixo Nos comentários Pão com ovo Vamos tentar circular Essa amiguinha aqui É amiguinha Tá bugada? Morreu Galera, é o seguinte, mano Eu vou procurar Outro jogo Parecidos com o Slytherer Só que desconhecido Idiota Ou tão legal Desconhecido e ilegal Beleza? Ou antigo Mano, eu sei o que eu tô falando Vou achar outro jogo E já volto Galera, tô aqui de volta, hein Mano, olha esse joguinho, velho Slyther Birds Ou seja Slyther Passarinho Um jogo de minhocas De passarinho, mano Não tô acreditando nesse jogo Joguei rapidão aí Só pra ver se era legal Mas achei ele muito legal Vamos achar uma skin Temos a skin do Angry Birds E outras skins Igual a do Angry Birds Só que com um negocinho Nada a ver diferente Mano, eu vou jogar Essa vermelha aqui Porque deixa eu ver Se tem alguma mais legal Essa vermelha aqui Parece muito o Angry Birds Seleciona E bora dar um play Vamos ver Como que é esse joguinho, velho Ó Eu chego E eu tenho que comer Ovos 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 maneirões Ovinhos Felizes Seguinte Se eu bater aqui Eu morro Não morro Se eu apertar O botão esquerdo Do mouse Eu dou um dash E corro E ali embaixo Tem o mapa Igual no outro jogo Eu acho que é a mesma empresa Que faz todos esses jogos Esquisitos Aqui Parece desquiz Slyther.io Ó, vamos pegando aqui E eu já tô Crescendo gigantesco, velho Tá crescendo muito rápido Tem eu aqui Ó, vamos atrás dele Aquele inimigo preto E põe um aqui, velho Quando morre uma minhoca Ela libera um monte de ovinho, hein Interessante, cara Parece mais legal Do que aquele outro Que eu tava jogando Mais legal do que o Qual que é o nome mesmo? Angry Chicken Chicken Snake Sei lá Esqueci o nome do jogo, velho Só sei que parece mais legal que ele Pegando aqui Tem menos gente jogando Caraca, velho Tamanho da gigantona Que morreu Tamanho do passarinho Que morreu, velho Pegar aqui E tô com quase 100 quilos Em primeiro lugar, velho Que jogo engraçado Vou matar esse daqui, mano Muito fácil Muito fácil mesmo matar É porque eu tô achando Que são computadores E não se esqueça O link desse jogo Tá na descrição Se você quiser jogar Desce na descrição Clica lá Que você vai ser redirecionado Para esse site Para jogar esse jogo 108 Eu quero eliminar Todo mundo desse jogo Bora pegar aqui E vamos testar correr Para ver quanto que perde É Perde É algo Inconsiderável Morri Como que eu morri Eu não sei, velho Só sei que eu vou Vim aqui E vou escolher Esse daqui Que tá bonitão Não, cara Você tá lascado agora Peguei a mãe do jogo Comi um monte de ovo Tá, mata ele Morreu Boa Boa, boa, boa Opa Ué Bichinho besta Bichinho besta Galera, é o seguinte Não se esqueça De deixar aquele like E não se esqueça De comentar Nossa palavra secreta Só que esse vídeo aqui Como é dois jogos Vai ter duas palavras secretas Vamos ver se você assistiu O primeiro vídeo O primeiro jogo E o segundo jogo também Então galera, é o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Se você assistiu O vídeo até esse jogo aqui Até esse jogo De passarinhos Botadores de ovos Comenta aí embaixo Nos comentários Botador de ovos Botador de ovos Caraca, velho É o tamanho Dessa Nossa Calma E vou entrar Morreu os dois Que que é isso Não tô acreditando nisso Vou voltar rapidão Escolher mais uma skin maneirona Essa verde que é bonita Selecionar E Pegar esse ovo de ouro Matei aqui Os computadores São meio bestas Vocês estão vendo aqui A minha plaquinha De 100 mil inscritos Tô muito feliz Por ter ganhado ela Ela é muito feliz mesmo Tô louco O que que é isso Matei Caraca, velho Essa minhoca é gordaça E não cresce Tô entendendo Que estranho Ela tá gordaça E ela não cresce Ah, morri Que que é isso Minhoca Minhoca gordaça E não cresce Que que eu Que que eu prometi Não sair Antes de Chegar em último lugar Chegar em primeiro lugar Chegar em primeiro lugar Só sei que eu matei o gigantão ali E só perdi ponto Morreu Tô quase em primeiro lugar Tô em segundo lugar E eu preciso conseguir Chegar em primeiro lugar Que que é isso Eu prometi Que eu ia só parar Em primeiro lugar E eu vou parar Só em primeiro lugar Tô em primeiro Tô em primeiro Pelo amor de Deus Mas foi difícil demais Chegar em primeiro lugar Caraca, velho Será que eu consigo chegar a 100? Para de correr Para de correr Porque correr Perde muito ponto Aí, ó 94 Vou chegar a 100 pontos E a gente vai ficando por aqui Beleza? 97 98 99 109 110 pontos Galera, é o seguinte Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Comenta aí embaixo nos comentários Que era o série Para eu trazer mais vídeos Dessa série aqui De jogos parecidos com o Slitter Porém, diferentes Bem legais Ou bem chatos Ou bem interessados Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON